Olá, internauta! Sou o presbítero Gil do Gomes, quero apresentar a você a TV de Gil do Gomes. Sou candidato a deputado federal e essa foi uma maneira que encontrei de abrir alguns debates, abrir o meu pensamento e o meu coração para você. Veja esse quadro. Esse quadro é muito importante. Eu retirei ele do Tesouro Nacional devido a oportunidade que a lei de responsabilidade fiscal nos condicionou, onde obriga o governo a demonstrar o seu orçamento. Essa fonte é fidediga do Tesouro Nacional e demonstra todo o orçamento de 2014 que serve também, se você for pesquisar, do que eu vou falar nos últimos 20 anos ou nos últimos de 2000 para cá, que é onde a lei de responsabilidade fiscal obrigou a fazer essa divulgação. Então vejam bem, esse ano o país tem uma previsão orçamentária de 2,3 trilhões de reais. Agora veja o cerne do problema nacional, que é a base do meu discurso e do meu coração e de minha mente. É você dar uma observada, tá certo? Na discussão dos orçamentos. Olha só uma coisa interessante. Amortização de dívidas, exceto em financiamento. Veja aqui, mais embaixo, amortização de dívidas, refinanciamento, 593,165 bilhões. Veja mais um outro, juros em card da dívida, 189,475 bilhões de reais. Meu irmão, se você souber o que é isso, isso é mais de 42% de todo o orçamento, de toda a riqueza que esse Brasil produz, de todos os impostos que você paga, 100% vai para Brasília e está aqui. Só que essa maioria, tá certo? Não é para investir em escola, não é para construir estradas, fazer portas. A maioria desse valor é para pagar dívidas e amortização de juros de dívidas. É isso que eu quero mostrar para você, que tem uma coisa muito errada com essa nação e com as pessoas que administram essa nação e com as pessoas com quem nós, cidadãos, agora eu falo com o cidadão, com o editor, voltamos para cuidar disso, cuidar da gente, cuidar dessa distribuição e eles invertem os valores e nós queremos resgatar os valores. Então vejam bem, agora olha o gráfico em relação a investimento. Olha o tamanho, gente, 82,382 bilhões. Agora eu fiz esse outro gráfico para mostrar que é como ele deveria ficar na realidade. Aquele gráfico, ele engana as pessoas, as pessoas têm sabedoria. Olha o tamanho do que se gasta do nosso orçamento com endividamentos, com juros e amortizações de dívida. Mais de um trilhão. Em 2014, mais de um trilhão de reais. Agora vejam o tamanho do que está previsto para investimento. 82,382 bilhões. Agora vejam bem o que eu vou dizer para você. Dentro desse gráfico, quando você vê azul, é dotação atualizada. É o que se imagina prever o que vai acontecer. Então, a previsão para esse ano é de um trilhão. E o governo, ele já empenhou 927 bilhões, 274 bilhões de reais para pagamento. O empenho quer dizer o seguinte, eu vou pagar. O Estado, a União, está preparada para pagar. De um trilhão, ela já está preparada para pagar 927. Ela vai pagar esse ano. E vejam, pela lei, até maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Cinco meses. Já pagaram mais da metade. Então, o governo brasileiro, os homens que administram essa noção, eles priorizam dívidas e juros de dívidas, a utilização de dívidas, e pagam mais do que só um bilhão da manhã. É prioridade. Eles colocaram isso assim de qualquer coisa. Eu provo isso. Do que está previsto para investimento, imperou apenas 21, quase nada. E disso, o que realmente só pagou 2 bilhões de reais. Quase 3. Gente, esse espaço aqui, é o que deveria ser investido nessa nação. Dava para resolver todos os nossos gargalos. Dava para fazer aeroportos nesse país inteiro. Portos nesse país inteiro. Ligar o Brasil com a América do Sul, com o Pacífico, com o Estado de Ferra, para melhorar a nossa exportação. Mas por que não deixa eles travar nessa nação? Essa nação não pertence mais aos brasileiros. Eles que são os donos dessa nação. Eles estão saqueando a nossa riqueza. E impedindo o nosso desenvolvimento. Nós precisamos reerter isso. Isso se chama de reforma fiscal. É priorizar as coisas. Nós temos que mudar essa lógica. Nós temos que inverter essa confusão. Nós temos que voltar os valores. Esse país é maravilhoso. Esse país tem gente trabalhadora, gente honesta. Agora tem uns malucos inventando coisas, desvirtuando os valores. Aonde que endividar essa nação? Aonde que priorizar essa nação? É o mais importante que priorizar o ensino. Aonde que priorizar o endividamento da nação? E priorizar o saque do orçamento da nação para pagar essas dívidas, esses juros? Está na frente de investir em saúde? Em que local do mundo? Que tipo de gente pensa assim? É isso que nós fizemos no Congresso Nacional. E você, cidadão, é o único que pode mudar isso. Só você tem a sua autoridade. Eu não aceito mais isso. E convoco você, que também não aceita. Eu quero ser a sua voz no Congresso Nacional. Presbítero Júlio Gomes, número 4415, a força da serra. Presbítero Júlio Gomes, número 4415, resgatando valores, a força da família. Presbítero Júlio Gomes, número 4415, resgatando valores, o voto certo. 期待ista. E aí